A seleção de governador Edson Lobão começou o Copom Areão do Sul jogando em casa contra Porto Franco e com a expectativa de uma boa estreia. Assim como nos treinos, a gente vem se dedicando e esperamos que a gente possa fazer a dedicação total e sair daqui com resultado positivo. Diante de sua torcida, Govel chegou primeiro e Raikleuson assusta a defesa adversária. Mas na primeira chegada dos visitantes, Joy faz a jogada pela esquerda, o goleiro defende, Na sobra, a defesa deu bobeira e Thales Henrique abre o placar no Bandeirão. Porto Franco, 1x0. Depois do gol, os visitantes ficaram mais à vontade. Vitor Rani foi cruzar e quase surpreende o goleiro Júnior fraudado. Olha aí! E se para os donos da casa já estava difícil, complicou ainda mais. Porque nesse lance, a arbitragem expulsou o atleta Denilson, argumentando a agressão do camisa 10. No início da segunda etapa, Carlos Eduardo ficou na cara do gol. Era chance de ampliar, mas aí ele mandou pra fora. Em busca do empate, Raikleuson arrisca e o goleirão quase se atrapalha. Cobrança de falta ensaiada, o Raikleuson tocou, mas o Tchê errou o tempo e se atrapalhou todo com a bola. Que é isso, garotão! No contra-ataque, Porto Franco veio com tudo e o Thales Henrique, de forma incrível, conseguiu perder esse gol aí. Aí não, hein, garotão! Agora foi a vez do Joey perder uma chance incrível que é isso, meu filho! Pelo lado de Govel, sobrou reclamação com a arbitragem. Os donos da casa ficaram pedindo o pênalti nesse lance aí, mas a arbitragem não marcou. No último lance da partida, a Iderlan recebe livre na área, ajeita pra da Silva jogar a pá de cal e decretar números finais ao jogo com a vitória de Porto Franco por 2x0. Foi um jogo muito difícil, né, se tratando de estreia, mas graças a Deus conseguimos um bom resultado. Agora é se preparar para os próximos jogos. Colgar com a mesa pro jogo todinho, segundo tempo todinho com a mesa, mas vamos trabalhar durante a semana aí pra nós melhorar mais, pra sair com a vitória no próximo jogo. No próximo jogo, se Deus quiser, nós vamos trabalhar bastante durante a semana aí pra nós acertar no próximo jogo.